Olá meninas, tudo bem? Hoje trago pra vocês mais uma opção de maquiagem para festas de final de ano, seja pra Natal, Ano Novo. Essa opção não é tão dramática, é uma opção mais leve, básica, mais realista, digamos assim. Eu confesso pra vocês que tanto Natal como Ano Novo, acho que principalmente no Natal, eu não costumo pesar a mão na maquiagem. Até porque é um evento que você tá reunido com a sua família, aí você reencontra pessoas que você não vê há muito tempo. Aqui no Brasil em particular é um fervo, é verão, é muito calor, então eu confesso pra vocês que pesar na mão comigo não dá muito certo, que é muito quente. Então hoje eu trago pra vocês uma opção que provavelmente seja a minha opção. Eu escolhi usar o batom vermelho porque eu sei que vocês adoram, que vocês amam, mas pode trocar tranquilamente por um batom mais nude, um batom mais marronzado. Eu com certeza preferiria um batom mais nude, mais clarinho, mas isso fica a critério de vocês. Então vamos lá conferir o tutorial que tá super fácil, super bacana. Então não precisam usar exatamente os produtinhos que eu estou mostrando nesse vídeo, dá pra vocês substituírem tranquilamente pelos produtos que vocês têm em casa. Então vamos lá conferir, espero que vocês gostem. E a primeira coisa que eu faço é dar aquela ajeitadinha no cabelo pra não atrapalhar na hora da maquiagem e a cara da realidade vocês já deparam já de primeira. O primeiro produto que eu vou aplicar é o Priming Stamate da Quindice Berenice. E já vou preparar a pele pra poder receber a base. Infelizmente minha câmera não gravou no ato da aplicação, mas eu apliquei a base Matte HD da Paiô, que também já é minha favorita. E a base sempre me perguntam o tom, o meu tom é o médio. Em seguida eu vou aplicar o corretivo da Natura Aquarela. O corretivo eu acho que é o mais top do ano. Dá uma cobertura bacana e ainda ilumina a área da minha olheira. E pra deixar o acabamento mais uniforme e mais leve, eu tô aplicando o corretivo com a esponjinha da Biotecnics, aquela que tem o corte lateral em formato de gota. Estelar todo esse corretivo e deixar um acabamento mais apelotado, tipo aquele B, que eu estou aplicando com esponja seca o pó 02 da Vult, o pózinho mais clarinho. Como a gente não vai usar sombra escura, eu vou espalhar logo em seguida com pó pra deixar o acabamento uniforme. Contorno eu vou usar o pó divino 4 e 1 da Eudora, com um tom marrom mais escuro. E vou fazer toda aquela área do contorno na testa, no nariz, na bochecha. Pra dar uma corzinha nas maçãs, eu vou aplicar o blush na cor B2. É o blush opaco da Ruby Rose. Eu adoro esse blush, gente. De fato, é o meu favorito do momento. Eu uso ele bastante. Acho que o iluminador da vida dá um tchan a mais. Então, eu estou aplicando o iluminador marmorizado da Natura Aquarela. Em seguida, dá aquele jeitinho na sobrancelha com o trio para a sobrancelha da Ruby Rose. Então, com o pincelzinho chanfrado, já mostrei pra vocês, eu não sou experta também na sobrancelha, mas eu dou um jeitinho. Vou contornando, vou piteando e depois eu vou fazer um acabamento com o próprio corretivo que eu apliquei na olheira, o corretivo da Natura Aquarela. E o único produtinho que vamos usar na pálpebra móvel nessa maquiagem é a sombra multi, branco tudo daqui de Sberenice. Essa sombra, ela tem um tom bem perolado, com um brilho bem sutil e eu acho que fica bonito, já que a ideia dessa maquiagem é uma maquiagem mais clean, mais leve, sem pesar muito. Depois eu venho com o Curvex, deixar os cílios bem curvados, porque assim os cílios vão ficar mais definidos ao receber a máscara de cílio. Tô aplicando a máscara The Last Sensational da Maybelline, ela é bem pretinha, deixa os cílios bem definidos e como os olhos estão bem leves, eu acho que cílios não pode faltar. Pra abrir o olhar, tô aplicando o lápis bege também da Kedis Verenice. Na realidade, esse lápis aqui é aquele para a sobrancelha, que tem a parte mais clarinha. Aplicando máscara nos cílios super inferiores, que eu tinha esquecido anteriormente, com a mesma máscara, The Last Sensational. E o batom, eu tô aplicando pela primeira vez, vai ser a primeira vez que eu vou usar, é o batom Extreme Matte da Maybelline. Essa cor aqui é a cor 60, não me arrependo, é um vermelho com fundo laranja. E fazer um coque um pouquinho diferente, puxei o cabelinho de lado aqui, não sou muito boa em penteado, né? A gente dá um jeitinho, o que vocês acharam? Só pra dar um arzinho mais sofisticado? Festas vigiando? E essa é a maquiagem, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu optei por fazer um coque, um coque muito de qualquer jeito, eu já até mostrei aqui pra vocês, porque, gente, eu não aguento ficar com o cabelo solto. Mas vocês podem usar o cabelo solto tranquilamente, fazer maquiagem, ela é super coringa, como falei, super fácil, não tem muitos critérios. E fiquem à vontade para usar ou combinar com qualquer look que você quiser. Foi isso, meninas. Maquiagem super fácil, super coringa, super clean, sem muitos produtos. Tem outras opções aqui de maquiagem no canal, não tão dramáticas. Vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar aqui pra vocês clicarem e conferirem. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês já sabem, né? Clique aqui no gostei pra saber que você gostou. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Filho! Olha quem aparece. Olha quem aparece aqui. Vem, filho. Vem, filho. Olha esse bebezinho que apareceu no vídeo. Uma voz quase mesmo. Não desculpa. Não desculpa, minha mãe.